Já volto aqui com vocês, porque agora eu tenho mais uma convidada que eu quero falar dos alimentos que trazem energia pra gente. Olha que delícia, gente, né? Você poder ter um alimento ali na sua casa que vai te deixar com mais energia. Olha que mulher linda que tá aqui. Tudo bem, Paula? Tudo bem. Essa daqui, pra quem não conhece, é a Paula Barbosa, nutricionista. E ela fez essa mesa aqui pra lá de bonita pra falar desses alimentos. Quer dizer que se eu comer um desses alimentos aqui, eu posso sair correndo? Sim, é o nosso combustível, né? Toda máquina, o carro não precisa de combustível. A gente também precisa. Então, os alimentos é o nosso combustível pra gente fazer todas as atividades do dia, né? Tem alimento, então, que nos dá mais energia do que outros? Sim, tem os alimentos. Na verdade, os alimentos, eles são divididos em energéticos, construtores, né? Então, os carboidratos, por exemplo, são os alimentos energéticos. Então, são uma das principais fontes de energia pro nosso corpo. Por isso que a gente tem que depois gastar eles, gastar essa energia. Tem que ser consumida. Ela vem tudo pra cá, é isso? Isso, e também nosso corpo, ele em repouso, ele também tem o gasto energético, né? Ele precisa de calorias pra ser usado nas funções vitais. E como é que eu sei, Paula, se eu tô precisando consumir mais alimentos energéticos do que outra pessoa? É, todo mundo, ele tem um gasto calórico basal, né? Que a gente chama de TMB. Então, todas as pessoas precisam dessa energia. Então, umas mais, isso vai diferenciar o tamanho, o peso, o sexo da pessoa, né? E a atividade física tem a ver também? Também. Com a pessoa que gasta mais energia, né? Sim, quanto mais a gente gasta, mais a gente tem que repor. Então, a alimentação é o nosso combustível pra isso. Muito bem. Não quer dizer que uma pessoa que precisa trabalhar à noite, precisa ficar com uma energia a mais aí, durante o dia, possa ingerir mais esses alimentos pra ficar acordada ou não? Então, muda, muda muito também essa questão do sono, né? É da rotina e da pessoa, por quê? Porque à noite, o nosso organismo, ele vai diminuindo o metabolismo. Então, ela precisa, assim, de uma energia extra, né? Que a gente providencia da alimentação. Mas muda muito também o período do dia, de quanto a gente precisa gastar também de energia. Então, à noite, como o nosso... Tem que fazer uma pontinha aí, né? Isso, como o nosso corpo, ele tá se preparando pro sono, então a gente vai usando menos energia. Aí, o caso diferente de quem trabalha à noite, que muda a rotina, né? É diferente. Então, é muito individual isso. Quero começar por esse aqui, que é o primeiro de todos. Isso. Sabe o que tem nesse copo, gente? Vocês não vão acreditar. Água. E mais nada. Quando a gente fala de água, ninguém pensa que ela é energética, né? Não, eu não sabia. Mas a água, assim como a Jana falou, ela é que purifica o nosso corpo, então ela é a principal fonte de energia pro nosso organismo e pra todas as funções vitais. Ela que faz tudo funcionar direitinho lá dentro. Ela que melhora o nosso metabolismo, purifica o nosso corpo, né? Então, a água é o principal alimento. Por isso que a Janaís acabou de falar pra gente, né? A respeito da água solarizada. Eu tenho que fazer essa água mais ou menos como? Eu ponho num copo assim ou eu ponho numa garrafa com cor, Janaísa? Você pode ou colocar num copo transparente mesmo, se você não tiver a garrafa, ou você pode trabalhar questões específicas com a garrafa colorida. Mas se você quiser no seu dia a dia colocar um copo de vidro, tem que ser vidro, né? E colocar ele ali pra tomar 10 minutinhos de sol, você tá energizando essa água com um prano e você vai tomar e ela vai intensificar mais ainda o seu campo energético. Viu só? Que beleza. Dá pra você unir tudo, né? Nessa vida pra ficar bom. Então, água não pode faltar todos os dias. E nesse copo, o que que eu tenho? Água de coco, que é rica em minerais, né? Ela é um isotônico natural que vai repor nutrientes que você perdeu, principalmente durante o exercício. Então, é um alimento muito bom também pra essa reposição. Então, eu posso, por exemplo, substituir a água pela água de coco ou não? Ó, na atividade física, eu sempre oriento a pessoa a tomar água de coco justamente por a gente transpirar e perder esses minerais, né? Vamos lá, galera. Então, é um isotônico natural, que ele tem tudo ali que a gente precisa, de forma natural, sem ser industrializado, né? Melhor ainda, né? Então, a água de coco é sensacional pra isso. Agora, esse aqui é famoso, né, Paula? Esse é um termogênico, né? Esse é o famoso cafezinho de todos os dias, né? Todo mundo já sabe. Ah, não pode tomar café à noite, que depois tira o sono, você não vai dormir. É por conta disso? Porque ele traz energia pro nosso corpo? Sim, ele vai... como ele é termogênico, ele deixa o metabolismo mais acelerado, né? Então, isso faz com que você fique mais agitado e pode atrapalhar um pouquinho no sono, mas é independente. Às vezes tem pessoas que tomam pra dormir e se sentem bem, né? Eu sou assim, eu não rio, não. Não faz diferença, né? Não faz diferença. O corpo já acostumou. E a pessoa tem que saber isso, né, Paula? Ela tem que saber se ela come determinada coisa ou se ela bebe determinada coisa, que aquilo pode mudar o metabolismo dela durante aquele dia. Beleza, é. A gente tem que preparar o nosso corpo à noite, porque além da alimentação do combustível, o descanso é fundamental pra repor essa energia, né? Só, só. Então, o sono é fundamental também nesse conjunto. Muito bem. Daqui a pouco a gente termina aqui, que ainda tem queijo, ovo, mel, aveia, carboidrato e muito mais. Tá? Já volto aqui, tá bom, querida? Eu já tô batendo um papo aqui com a Paula Barbosa, que é nutricionista, a respeito do que a gente pode comer pra aumentar um pouco a nossa energia durante o dia, né? Uma pessoa que tá meio desanimada, Paula. Ai, tô desanimada, tô sentindo que eu tô com energia ruim, que nem a Junaísa falou. Ai, aqui tem sol e tal, mas eu não tô afim de sair de casa. Ela pode colocar um desses alimentos no dia a dia dela? Ela vai se sentir melhor? Com certeza. A alimentação, ela tem muito a ver também com o humor, né? A pessoa, às vezes, que come excesso de açúcar, ela acaba ficando mais mal-humorada. Olha só. Esses alimentos industrializados, isso acaba faltando nutrientes. Então, essa carência de nutrientes, ela tem esse efeito no nosso humor. Tá. Então, a alimentação é fundamental também pra essa questão do humor e da... Do dia, do jeito que a pessoa lhe encarar o dia. Isso, com certeza. É, né? Você já ficou com fome? É horrível, né? Você fica nervosa. Tem ovo e leite. Opa, quer dizer, queijo. Que ovo. Eu olhei aqui e falei, será que é o leite, né? Será que o leite tá... Derivado. Bom, obrigada, obrigada. O que eu posso fazer com esses dois? Que hora do dia que eu posso consumir? Então, são alimentos... As proteínas, né, desses alimentos, elas são construtoras. Então, eu sempre falo, a gente tem que consumir todas as fontes alimentares e a proteína é muito importante pra isso, pra construção do nosso tecido, da nossa musculatura. Então, horário. Tem que ter proteína em todas as refeições. Então, os ovos, o queijo, né? Então, a gente pode colocar no café da manhã os ovos... E qualquer queijo tem que ser esse queijinho branquinho? Não, qualquer queijo. Não processado, né? Eu indico em queijo que tem uma cura melhor, né? É o queijo mais curado, que ele é um queijo mais natural e mais saudável, mas não importa qual. É só evitar os processados mesmo, né? Que aí eu tenho muita química, né? Aí desconstrói tudo que a gente tá falando aqui, né? Aveia e mel. Duas coisas que combinam com banana. Né? Banana amassadinha. É um trio perfeito. Oh, meu Deus do céu, né? Como eu adoro. Mas eu posso fazer, tipo, comer três bananas uma vez, assim? Depende, né? Depende de quanto você estiver gastando de energia. De quanto você estiver gastando, então não. Então, não vou comer nem meia banana. E eles combinam porque a banana, além do carboidrato, ela tem uma fonte muito boa de potássio, né? Que é bom pra quem tá fazendo atividade física também. E a combinação dela com as fibras da aveia, a aveia também entra como um carboidrato, um alimento energético, rico em fibra, que isso vai ajudar muito no nosso intestino, que é o nosso segundo cérebro. Então, é importantíssimo que ele esteja saudável. Sim. E o mel, ele entra também como energia porque ele é um açúcar natural. Tá. Né? Então, essa combinação aí pro café da manhã, pré-treino, vai dar uma disposição e a gente vai usar ele como fonte de energia pra ter esse gasto. E, Paula, uma pessoa que já tem muita energia, sabe aquela pessoa ligada na tomada o tempo todo, né? Ela deve evitar esse tipo de alimento ou isso faz parte da personalidade dela? Quanto ela mais tem, ela mais gasta e ela precisa recorrer? É, com certeza. Quanto mais tem, mais você vai gastar, né? Então, assim, lógico, tem alguns alimentos que, por exemplo, a cafeína, que a gente tenta evitar, não indica fazer o uso ao longo do dia todo, né? Nos horários que a gente comentou também é importante. Então, ter horário estratégico pra estar usando e os alimentos que dão mais energia. Então, é bom evitar, sim. Mas eu falo mais da cafeína. Mais da cafeína. E ali você tem a batata doce e o coco. E o coco também são fontes de carboidrato. O coco, em específico, ele é uma fonte boa de gordura, que a gordura também fornece energia. Então, é um alimento, assim, maravilhoso pra fornecer essa energia. E quem treina come muito batata doce, né? A batata doce, na verdade, não só ela, ela ficou, né? É, batata doce com frango, né? Isso, ficou como o alimento fit, né? Mas não, ela é um carboidrato de excelente fonte de minerais também, mas é um carboidrato complexo. O que que significa isso? Ela vai fornecer a energia gradual. Ela não tem uma absorção rápida desse açúcar do carboidrato. Então, ela é um... Por isso que a gente indica, porque você vai usar a energia dela durante o treino todo. Você vai... Ela vai te dar mais saciedade por um longo tempo. Então, por questão de saciedade também, que a gente indica mais. E tem algum alimento que não tá aqui na nossa pancada e que você gostaria de falar que é legal, que é um alimento que traz energia? Talvez, sei lá, as nozes, as amêndoas, as oleaginosas, né? Isso, como eu falei do coco, né? As oleaginosas é uma fonte de gordura e também fornece energia. Então, eu acho importantíssimo a gente incluir no nosso... No nosso dia a dia, né? Como fonte de energia e também de minerais. Muito bem. Então, tá bem explicadinho. A gente já sabe agora onde a gente vai buscar a energia nos nossos alimentos. Porque não pode faltar, né? Não pode faltar, tem que se alimentar. Muito bem.